Para dar continuidade ao desafio do site Dito pelo Maldito, chega a vez de um clássico do século XX. Publicado em 1954, O Senhor das Moscas, que não deve ser julgado pela capa, mas pela fama alcançada através das décadas, foi escrito pelo britânico William Goulding, ganhador do Prêmio Nobel de 1983. O número impreciso de meninos, depois de um acidente de avião, acabam numa inisolada, sem nenhum adulto para supervisioná-los. E acham isso muito bom. Usam desta liberdade para brincar à vontade na praia e curtir o sol. Comem frutas desconhecidas que encontram nas proximidades. Alguns andam até nus. Divertem-se. A preocupação começa a chegar aos maiores. Algo tem que ser feito. E o símbolo dessa ação, de se tomar providências, é uma concha encontrada na areia. Sua posse dá direito à fala. A autoridade, que desde o começo é questionada. O líder eleito e meta são estipulados. Saber se onde estão é realmente uma ilha, fazer uma fogueira e manter-la esfumaçando, no mínimo, construir abrigos. Mas como manter a disciplina entre crianças? Tudo se transforma em brincadeira. E nada é feito direito. A desavença é inevitável. Questões reais e imaginárias dividem o grupo. E o resultado é a loucura predatória, a perseguição injustificada, a destruição do meio ambiente e o colapso da inocência infantil.